Uma das coisas que me chamou a atenção aqui na conversa que os caras tem com você antes de você vir e tudo mais, é que teve um cara que te deu um Playstation 2. Não, a história do Playstation 2 é assim, quando eu lanço um videogame, logicamente ele é muito caro, e eu radialista, ferrado, ganhando mal, aí veio uma mulher, não tinha nem Orkut, ela tinha Orkut na época, e ela falou assim, olha, eu gostaria muito de presentear com o Playstation 2, vamos principiar, vamos lá, o rádio, ele ativa na cabeça da pessoa que você é um príncipe, eu nesse estado sempre fui um príncipe no rádio, um gato, tipo assim, capa de revista, você convence pela voz, pela comunicação e tal, e cara, a mulher começou a falar, então, o Playstation 2 é seu, desde que você vem aqui, mas para que, para jogar? Ela falou, não, 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 você vem aqui, eu adoro você, eu uso todo dia e tal, aí um dia ela foi na porta da rádio e falou assim, pô bicho, vai aí ao Playstation com um monte de jogo, todos os jogos que tinham lançado, mais um controle extra, eu falei, porra, velho, difícil negar, né, daí eu falei, mas fala o que você quer, ela falou, me come, eu falei, caraca, velho, como é que eu vou aguentar 210 quilos, eu magrinho na época, mas era tipo assim, uma senhora mesmo, estilo essa que eu estou de Dona Benta, que vocês fizeram essa foto aí, e queria que eu realmente fizesse amor com ela. Ela chegou lá na rádio, com o Play 2, com o Play 2, na frente da rádio, na hora que eu saí, quatro e pouco da manhã, que eu saí a quatro da manhã. Na hora do crime, né? Na hora do crime, na hora do crime, para pistolar mesmo, aí eu falei, caramba, é que não dá, não sei o que, beleza, eu não peguei, não teve nada. Não dessa vez. Não, peraí, depois passou... Mas ela estava realmente te condicionando, eu te dou isso aqui, aí você me come, senão não rola o PlayStation. Sim, senão não aconteceria nada, não aconteceria nada. Aí, velho, eu falei, pô, não dá. Porque aí o tempo vai passando, ela continuou participando do programa, e eu notei que ela estava se distanciando do programa, porque tinha muito e-mail na época, ela estava se distanciando. Aí, de repente, um outro amigo meu, né, da rádio, um ocultor, apareceu com o PlayStation 2, com sete jogos, com o Florentino, eu imaginei, alguém comeu a ver, alguém comeu a ver. O que que tu falou pra ele? Tu chegou a tocar ideia sobre isso? Eu falei, bicho, ela me ofereceu também, foi muito difícil. Ele falou, meu, eu não quero falar sobre isso, não, o negócio é jogar. Então vamos jogar videogame, que eu... A parte boa, você jogou videogame sem precisar o ônus, né, deu tudo certo. Não, mas daí eu comprei depois, eu comprei 24 vezes o PlayStation 2, e curti o PlayStation 2 até quando deu, né? Só de rádio tu tem quanto tempo? 23 anos, vai dizer, esse ano. Tchau. 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 Tchau.